O que é alfabetização cartográfica? Como ocorre o processo de alfabetização cartográfica? Qual é a importância da alfabetização cartográfica? E qual é a importância da alfabetização cartográfica logo nas séries iniciais? E o principal, como criar atividades de alfabetização cartográfica de acordo com a BNCC? Se você é professor, se você é pedagogo, se você está estudando sobre alfabetização cartográfica e quer saber muito mais sobre este assunto, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, professor de metodologia do ensino de geografia, e eu estou aqui para compartilhar algumas ideias a respeito da alfabetização cartográfica. Se você é professor e quer aprender muito mais, quer aprender junto comigo, compartilhar o seu conhecimento, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, principalmente da série de metodologia do ensino de geografia. Para você que me acompanha pelo YouTube, eu quero fazer um rápido convite. Eu inaugurei recentemente o meu canal na COS TV. O meu canal na COS TV também trata de educação, também trata de metodologia de pesquisa. Acesse o link logo aqui no primeiro comentário ou nas descrições do vídeo para você conhecer a minha comunidade na COS TV. A COS TV é muito interessante porque ela é uma plataforma gamificada. Isso significa que todos nós ganhamos. Eu ganho por postar vídeo, por você assistir o meu vídeo, e você também ganha. Você ganha criptomoedas para assistir os meus vídeos. Já pensou? Estudar e ganhar essas criptomoedas, depois você pode converter em reais, em dinheiro, na sua conta. Basta você juntar as criptomoedas e depois fazer a conversão. Além disso, tem jogos, tem metas que você pode cumprir e ganhar muito mais. Então, acesse o link, está nas descrições do vídeo. Vamos estudar também pela COS TV e ganhar. Afinal de contas, não está fácil para ninguém e a gente precisa livrar alguns trocados de vez em quando. Eu publiquei em 2017 um artigo bem interessante falando sobre a alfabetização cartográfica e o letramento cartográfico. Esse artigo, eu vou deixar o link também, não saiba mais, nas descrições do vídeo, para que você possa se aprofundar. Afinal de contas, nós precisamos estudar e conhecer mais a respeito do processo de alfabetização cartográfica e de letramento cartográfico. Esse artigo, ele é muito interessante porque ele une duas áreas essenciais, a geografia e a pedagogia. É muito raro, infelizmente, ainda, a gente encontrar esse casamento entre a geografia e a pedagogia. É algo que eu venho estudando, é algo que eu venho publicando, é algo que eu venho pesquisando e eu estou aqui para compartilhar alguns desses conhecimentos com você. Aliás, eu quero saber de cara, você é professor? Do quê? Você é estudante? Do quê? De onde? Eu quero saber, deixe nos comentários, porque eu quero te conhecer. Eu quero poder te ajudar com aquilo que eu sei e eu quero que você me ajude com aquilo que você sabe. Então, a ideia é a gente trocar uma ideia a respeito da alfabetização cartográfica e o letramento cartográfico. A primeira coisa que a gente precisa deixar muito bem claro é que a cartografia é uma linguagem. Ela não é apenas eu pegar o mapa, eu ver o mapa. Quando a gente fala que é professor de geografia, o pessoal já pergunta qual é a capital do Tucomenistão, qual é a capital da Índia, onde fica a Zamboja. Geógrafo não é atlas, professor de geografia não é atlas. E ensinar mapa não é memorizar lugares. Ensinar mapa não é decorar lugares e nomes. Essa concepção de memorizar mapas, memorizar dados, memorizar lugares, isso vem de uma concepção muito tradicional da geografia, que, aliás, eu explico um pouco mais no meu vídeo sobre as tendências pedagógicas tecnicistas. Porque o objetivo naquela época era você treinar a memória, era você treinar o seu cérebro para conseguir captar a maior quantidade de memórias, de informações. Isso já não existe mais. Hoje, nós entendemos que a cartografia, enquanto uma linguagem, o ensino de mapas fazendo uso da cartografia, ela vai muito além. Por quê? A cartografia, ela representa os fenômenos terrestres, fenômenos físicos, fenômenos humanos, suas interações. É uma forma da gente representar o espaço em que nós vivemos. E existem várias formas de representar. Eu posso representar por mapa, por maquete, por modelos tridimensionais, por croquis. Tem várias formas. desenhos. A primeira recomendação que eu estou deixando para vocês aqui é este livro do Ives Lacoste, que vai falar A geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Ele traz uma discussão muito interessante logo no primeiro capítulo, em que ele fala da geografia dos professores e a geografia dos estados. A geografia enquanto um conhecimento específico que vai servir para controlar uma parte da sociedade. E ele fala que a geografia ensinada nas escolas é uma geografia enfadonha, chata. Esse livro aqui no Brasil, ele tem a publicação de 1988. Se vocês tiverem muito... Não, 1998. Olha só. 1998 é a publicação deste livro aqui no Brasil e vale muito a pena você fazer a leitura dele, se apropriar desses conhecimentos, porque nós, enquanto professores, nós contribuímos com essa concepção de ensino. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, qual é o nosso objetivo enquanto professor? Qual é o objetivo da escola? Essa discussão é muito longa, não cabe neste momento, mas estou trazendo essas reflexões para que você possa pensar nisso a respeito. E quando a gente fala de letramento, quando a gente fala de alfabetização, eu preciso buscar essas informações lá nos especialistas em letramento e alfabetização. Eu não sou especialista em letramento e alfabetização. Então eu vou buscar essas informações de quem são os especialistas. E aí é claro que eu vou trazer aqui a Magda Soares para falar sobre o que é letramento. E aí trago essa citação. Etimologicamente, a palavra literaci vem do latim litera, que é letra, com o sufixo si, que denota a qualidade, condição, estado, fato de ser. Ou seja, literaci é o estado ou a condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita neste conceito está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas, quer para o grupo social em que esteja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usada. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, ler e decodificar palavras é diferente de ler e entender. Quando a gente pega, por exemplo, o programa lá do governo federal que eles falam de literacia, a tradução que eles fizeram de literacia, o entendimento que eles fizeram de literacia não tem nada a ver com o que é a literacia, que é o letramento. A literacia, diferente do que alguns aí pregam, não significa ler e escrever, decodificar essas palavras, mas ela tem uma questão social, ela tem uma questão política, de entendimento do espaço e de crítica sobre o mundo em que a gente vive. Por isso que eu estou trazendo este conceito para cá, para a discussão, porque o mapa tem a mesma função. O mapa tem a mesma função que uma carta, que é a de trazer as informações sobre o espaço. Mas não adianta eu só ler essas informações. Eu tenho que refletir sobre essas informações. Eu tenho que pensar sobre essas informações. Eu tenho que trazer o meu conhecimento, juntar com outros conhecimentos para entender o que é essa questão da cartografia. E aí nós vamos falar sobre a alfabetização cartográfica. A alfabetização cartográfica, ela nada mais é do que a apreensão dos símbolos que representam o alfabeto cartográfico. E o que é esse alfabeto cartográfico? Da mesma forma que numa carta nós fazemos a leitura e a decodificação de símbolos, A, B, C, isso são construções sociais. Nós inventamos isso. Na cartografia é a mesma coisa. Nós precisamos entender o alfabeto cartográfico. E o alfabeto cartográfico, ela é formada por diferentes fórmulas, uma simbologia que representa as informações que eu quero tratar, diferentes figuras, figuras geométricas, signos, cores, linhas, áreas e projeções. Mas não me basta apenas memorizar esses símbolos. Eu tenho que dar significado para eles e trazer isso para uma representação e uma crítica, uma análise sobre o espaço em que eu estou inserido. Por isso que quando eu falo da alfabetização cartográfica, eu também estou falando sobre a compreensão do espaço em que eu estou inserido. A crítica, a análise sobre o espaço. Se eu pego um mapa, por exemplo, sei lá, de densidade demográfica, pegar um mapa simples aí do sétimo ano, de densidade demográfica, e aí eu vejo todos aqueles mapas coloridos, cheio de informação. Eu preciso questionar, por que alguns lugares possuem muito mais pessoas do que outras? Quais são os elementos naturais, sociais, culturais, econômicos, que faz com que as pessoas se concentrem em determinadas áreas e deixem todas as outras áreas livres? Então, essa crítica, essa síntese, essa comparação, essa articulação de saberes, ela só vai se dar pela alfabetização cartográfica. E ela não é só a questão de localizar-se no espaço. Algumas pessoas acham que, ah, porque cartografia é saber se localizar no espaço. Também, mas não é só isso. Eu preciso me localizar no espaço, eu preciso me deslocar com autonomia, mas eu preciso analisar, criticar, e principalmente refletir sobre a modificação no espaço em que eu estou inserido. Então, isso vai muito além de pintar mapa. Nós aprendemos cartografia pintando mapa. Nós pintávamos lá um monte de mapa, que não tinha muito sentido, mas a gente pintava. Saía pintando, pintava mapa, pintava mapa. Nada contra pintar mapa. Pintar mapa faz parte do processo, mas não é o único processo. É isso que eu quero deixar claro aqui. Não é o único processo. Ele é um dos processos dentro de um grande processo maior de alfabetização cartográfica. Quando que a gente começa essa alfabetização? Será que vale a pena eu pegar um globo terrestre e entregar para um bebê? Será que esse bebê, por manusear um globo, mapas, eles vão ter alguma transformação a respeito disso? Talvez não. Talvez não. Muito provavelmente não. Por quê? Porque eu preciso identificar os estágios de desenvolvimento dessas crianças para poder trabalhar progressivamente como a alfabetização cartográfica se inicia junto com o desenvolvimento da pessoa. Mas eu consigo trabalhar a alfabetização cartográfica na educação infantil? Sim. Como? Eu vou falar um pouco mais à frente quando eu estiver falando sobre os estágios de desenvolvimento de acordo com o Piaget. Quando que começa essa alfabetização? Eu vou pegar o livro do professor Celso Antunes. Celso Antunes, durante muito tempo, estudou muito Gardner falando sobre a teoria das inteligências múltiplas. e uma dessas teorias fala sobre... uma dessas inteligências fala sobre a inteligência espacial. A inteligência espacial, de acordo com o professor Celso Antunes, com base aqui em Gardner, fala o seguinte, é a capacidade de relacionar o espaço próprio com o espaço que nos envolve, percebendo e administrando distâncias, pontos de referência e localizando-se geograficamente, bem como se revelando a capacidade em perceber diferentes objetos, eventualmente transformando-os ou combinando-os em novas posições. Essa inteligência espacial é uma inteligência que a gente começa a desenvolver logo quando bebê, logo quando criança, porque a gente começa a engatinhar, a gente começa a andar, a gente começa a rastejar pelos cantos, a gente começa a descobrir os espaços da casa e depois a gente começa a andar, a gente começa a interagir com os espaços. Isso faz parte da inteligência espacial. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei se você dirige. Mas você já viu como as pessoas se matam para fazer uma baliza? Você já viu como as pessoas têm um sério problema de organização de espaço? Você já viu como as pessoas, quando dirigem, muitas delas dirigem muito mal porque não têm compreensão sobre o espaço? porque você precisa projetar o tamanho do seu carro, o tamanho do seu veículo, o espaço que você está estacionando e as pessoas não têm essa inteligência espacial de projetar os espaços. Isso é inteligência espacial. E a cartografia, o ensino da cartografia, a alfabetização cartográfica, ela ajuda muito nesse processo. Vai por mim. Essas pessoas que têm problema para dirigir, essas pessoas que não conseguem se locomover no espaço. Essas pessoas que têm um grande problema de lateralidade, não sabem a diferença entre direita e esquerda para cima e para baixo. Pode ter certeza que essas pessoas têm uma grande defasagem na educação infantil. Para desenvolver, então, essa questão, tem inúmeras possibilidades. Mapas mentais, desenhos livres de representação do espaço, jogos de tabuleiro, jogos de orientação e localização, diferentes atividades com mapas, mapeamento de trajeto, mapeamento de história, transformação de texto e mapa, leitura de mapas sobrepostos. Agora eu quero que você se atenha à seguinte questão. Eu estou partindo do mais simples para o mais complexo. Do mais simples ao mais complexo, eu estou falando aqui de anos de passagem. Tanto é que quando a gente vai observar a BNCC, se a gente pegar o eixo, só o eixo que trata de cartografia, de representação do espaço, e for fazer uma análise do primeiro ao nono ano, a gente traça ali uma progressão de diferentes habilidades que vão se aprofundando com o passar dos anos. Por quê? Porque ela considera o desenvolvimento cognitivo e o objeto. Ela não é jogada. Ela tem uma análise por trás dela, por mais que eu possa ter algumas críticas, mas isso não vem ao caso. Mas ela tem uma organização lógica do primeiro ao nono ano, e quando a gente vai buscar isso, inclusive antes do nono ano, na educação infantil, a gente também consegue identificar essa questão da representação do espaço e da localização do espaço na educação infantil. Aliás, sobre essa questão da BNCC, da educação infantil, dos anos iniciais, tem uma live muito show de bola junto com a professora Tatiana Pitta lá no canal Pitta Assessoria Educacional. Eu vou deixar no Saiba Mais para que você possa se aprofundar sobre esses estudos. Quando a gente fala sobre representações do espaço, existem diferentes formas de representar o espaço. Então, uma das principais formas que nós temos é o globo terrestre. O globo é legal por quê? Porque ele é uma das representações mais fiéis à forma do planeta. Ainda que o planeta não seja uma esfera perfeita, ele tem algumas ondulações, o formato correto da Terra, a gente chama isso de geóide. A Terra não é plana? Pelo amor de Deus, não me coloque essa situação aqui. A Terra não é plana? Não vamos trazer essa discussão, mas ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela demonstra uma enorme ignorância sobre o conhecimento científico. A Terra não é plana? Isso já foi provado por Erastóteles há muito tempo. Na Idade Média, se achava que a Terra era plana por algumas questões, mas isso já foi desmistificado. E aí você tem um grupo de pessoas que fala sobre isso e você fala, cara, eles estão brincando. E aí você percebe que não, eles não estão brincando. Então assim, isso é muito sério. Falar sobre as questões científicas, falar sobre alfabetização cartográfica, falar sobre essa importância do desenvolvimento do cognitivo, do senso crítico, do pensar, isso é muito importante. porque a falta disso traz prejuízos enormes. E aí eu tenho diferentes representações para diferentes finalidades. Eu posso usar, por exemplo, um globo terrestre para falar dos movimentos da Terra, para falar sobre a distribuição das massas de Terra sobre o planeta, sobre o movimento de rotação, translação, eclipse, enfim, tem uma infinidade de funções você usar o globo terrestre. A gente usa o planisfério também para diferentes informações. Não é à toa que esse mapa está aqui, essa projeção está aqui, que é do Canizzi, e que coloca aqui o Brasil como se ele estivesse no hemisfério norte. Tem outras projeções que colocam o Brasil no centro do mundo. Por quê? Porque são diferentes projeções. E a gente trabalha essas projeções já nas séries finais do ensino fundamental e nas séries iniciais, inclusive do fundamental 2. Mas isso já vem numa linha conceitual um pouco maior do que nós estamos falando sobre os princípios da alfabetização cartográfica. Eu vou trazer um pouco de PAG para a conversa para que a gente possa entender um pouco essa relação entre a alfabetização, o que é alfabetizar cartograficamente e o desenvolvimento das crianças. Quando a gente pega aqui o primeiro estágio, que é o estágio sensório-motor do PAG, que vai de 0 a 18, até 24 meses, os dois anos do bebê, nós temos aqui uma gama enorme de transformações em que o bebê vai descobrir o espaço em que ele vive, ainda que ele tenha essas características, você pode dar o pause aí no vídeo e ler o que está escrito na tela, mas a criança está descobrindo o espaço em que ela vive e ela vai explorar todos os espaços. Quem tem bebê sabe disso. Você faz de tudo para o bebê começar a engatinhar, quando ele começa a engatinhar, você entra no desespero porque ele engatinha pela casa inteira. Aí você entra no desespero para que a criança comece a andar e quando ela anda, meu amigo, você entra no desespero porque você tem que sair correndo atrás dela toda hora. Não é assim? Sem contar que ela sobe no rack, sobe na cama, ela acha que o espaço da casa dela é para fazer le parcours, para ficar fazendo essas atividades em casa. Mas é o que acontece, ela está descobrindo o espaço. Esse é o primeiro estágio da alfabetização cartográfica, explorar os espaços em que ela vive, seja os espaços da sua casa, os espaços da creche, os espaços que ela frequenta, ela quer explorar, ela quer trazer isso para si, para a sua realidade. Depois, o segundo estágio pré-operatório, ele é bem amplo porque ele pega basicamente aqui os anos finais da creche, de dois mais ou menos até seis, sete anos, e aí seis, sete anos aqui no Brasil nós estamos entrando no Ensino Fundamental I, então nós estamos trazendo alfabetização, estamos começando com esse processo, mas nos anos finais do Ensino Fundamental, nós vamos brincar muito de faz de conta, nessa representação de faz de conta, de blocos de montagem para montar a casinha, quando eu estou montando uma casinha, um castelo, sei lá, com esses blocos, eu estou representando o espaço, eu estou representando o espaço que eu vi na televisão, que eu vi num desenho, o espaço de onde eu moro, enfim, mas são formas de representar o espaço e que nós vamos explorando isso ao longo dos anos, porque quando a criança entrar no Ensino Fundamental I, ela vai estar aqui ingressando no operatório concreto, que vai de sete até onze, doze anos, então vamos colocar aqui numa margem de erro, porque cada criança é uma criança, nós vamos colocar aqui do primeiro ao quinto ano, e do primeiro ao quinto ano tem muitas transformações, essas transformações, elas vão trazer formas diferentes de representar o espaço, através de desenhos, através de histórias, desenhos simples, crianças com doze anos, por exemplo, no final desse estágio, já conseguem tranquilamente produzir esse tipo de representação do espaço. Cartograficamente, não, não é essa a discussão, eu não estou discutindo técnica, é a mesma coisa na escrita, lembra que a ideia aqui é alfabetização cartográfica, é letramento cartográfico, eu não estou ensinando a minha criança a ser um escritor erudito, eu estou ensinando ela se apropriar da leitura e da escrita para que ela possa trazer esse significado, e com a cartografia a mesma coisa, eu não estou ensinando o meu aluno a ser um cartógrafo, não é este um objetivo, e nem ensinando ele a ser um geógrafo, não é este o objetivo, eu estou trazendo para ele diferentes formas de pensar, agir e representar o espaço. Claro, quando a gente vai para o estágio formal, então, a partir dos doze anos, nós estamos falando aí majoritariamente do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Então, as questões de cartografia, se elas forem trabalhadas antes, se nós viermos dentro dessa linha progressiva, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, eu consigo aperfeiçoar essa leitura, eu consigo aperfeiçoar essa apropriação sobre a cartografia. E, é claro, sobre a leitura também, da escrita, da leitura, das letras, do entendimento, de mundo, mas entenda, é muito importante que nós possamos trabalhar progressivamente sem pular os estágios. Ninguém começa a correr sem antes aprender a engatinhar. e com a ciência, com os conhecimentos escolares, é a mesma coisa. Ninguém aprende raiz quadrada sem aprender as quatro operações básicas da matemática. Então, é muito importante que você, professor, você, professora, não pule essas etapas, não negligencie o currículo em que o aluno tem o direito dessa aprendizagem, para que ele possa se apropriar da alfabetização cartográfica e aí sim, ele possa fazer uso em seu benefício e em benefício da sociedade. Porque um dos grandes problemas que nós observamos, e quando eu digo nós observamos porque isso é fruto de pesquisas, é que muitas crianças ingressam no ensino fundamental sem ter o conhecimento mínimo de espaço e de cartografia. Por quê? Porque, infelizmente, em muitas redes de ensino, seja ela pública ou privada, história, geografia e ciências ficam em segundo plano ou em terceiro plano ou simplesmente não se trabalha. Isso é um crime pedagógico. Você não ensinar história, geografia, ciências, não pegar lá a BNCC, o livro didático, enfim, os manuais, você negligenciar esse conhecimento para o seu aluno, isso é um crime e isso acontece demais. Eu estou cansado de fazer entrevista, estou cansado de fazer pesquisa em que não existe. No estado de São Paulo, por exemplo, por mais que existam as aulas teóricas, as aulas lá no centro de mídia, na prática, você não vê isso acontecendo, você não vê atividades de alfabetização cartográfica, você não vê atividades de história, de geografia e de ciências que possa trazer um entendimento de mundo para essas crianças. Claro, respeitando o processo de desenvolvimento cognitivo e isso a BNCC faz muito bem. Outros dois problemas que eu vou trazer aqui é que falta a formação específica para o pedagogo. Repito, eu não sei de onde você está me assistindo. Se você está em um curso de formação pedagógica e está assistindo esse vídeo, parabéns. Parabéns porque nós precisamos trabalhar com os conteúdos conceituais também com o pedagogo. E o inverso também, porque falta a formação pedagógica para o licenciado em geografia. Porque o licenciado em geografia se apropria de toda a linguagem cartográfica. Ele tem lá cartografia 1, cartografia 2, cartografia 3. Ele tem uma grande gama de conhecimentos cartográficos, mas não tem a parte pedagógica. Ou seja, na hora de você didatizar esses conteúdos, você não sabe o que fazer. E aí a gente acaba caindo no ensino de mapas que é tradicional pintar mapa, memorizar, decorar. Isso é parte do processo? Sim, mas não é a parte mais importante do processo. Poucos entendem a cartografia como uma linguagem interdisciplinar e transversal. A cartografia não tem como dono a geografia. Claro, a geografia acaba sendo a disciplina que mais vai trabalhar com a linguagem cartográfica e que vai ser responsável por alfabetizar cartograficamente. mas nós vimos aqui que esse processo começa lá na educação infantil da leitura de mundo do entendimento de mundo. A cartografia pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento educação física arte história geografia língua portuguesa matemática não tem como se você está falando de sociedade se você está falando de espaço você vai fazer uso de mapa você vai fazer uso de representação do espaço e é isso que a alfabetização cartográfica se consiste na representação do espaço de forma com que o aluno se aproprie desse conhecimento para ser um sujeito transformador. Se você tem dúvida sobre alfabetização cartográfica e sobre qualquer outro conteúdo qualquer outra habilidade da BNCC eu vou te deixar aqui um convite este curso é um curso que eu criei com muito carinho em parceria com a professora Tatiana Pita disponibilizado lá no Pita assessoria educacional é um curso de geografia só para os anos iniciais habilidade por habilidade da BNCC são 56 aulas cada uma das habilidades da BNCC destrinchada do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista conceitual para que você possa realmente unir os dois criar as suas sequências didáticas e aí sim você trazer um ensino transformador para os seus alunos é um curso 100% online que você faz no seu tempo você faz no seu horário do primeiro ao quinto ano e tem um certificado o link está nas descrições do vídeo e no primeiro comentário afixado eu espero que você tenha gostado deste vídeo todos os links referências bibliográficas link do curso o artigo todos eles estão nas descrições do vídeo no primeiro comentário do vídeo é um grande prazer poder ajudar nos seus estudos eu quero saber muito o seu comentário deixe aqui nos comentários estou deixando também um link para toda a playlist de metodologia do ensino de geografia fica aqui o meu convite não se esqueça de conhecer o canal da COS TV tem muito conteúdo também exclusivamente por lá e nos vemos nos próximos vídeos e aí eu quero saber de você vamos lá eu quero saber de você pensando em metodologia do ensino de geografia qual assunto que você tem mais dificuldade o que você enquanto professor enquanto professora tem mais dificuldade em trabalhar com os seus alunos deixe aqui nos comentários porque isso vai servir de base para mim para que eu possa construir outros vídeos para ajudar no seu trabalho juntos pela educação vamos que vamos até o próximo